Oi amigos, beleza? Continuando então nossas aulas de Termologia, mais especificamente de Calorimetria, a gente vai estudar um pouco mais detalhadamente agora sobre o calor sensível. É aquele calor que eu falei na última aula, que ele vai ser usado para mudar a temperatura, para mudar a agitação das partículas, mas não vai ser usado na mudança de estado. Então em física, lembra, a gente tem ou mudança de estado ou mudança de temperatura. Agora a gente está estudando a mudança de temperatura com o calor sensível. Ele pode ser identificado, pode ser observado ali com um termômetro. Se eu coloco numa água um termômetro, o termômetro vai indicar que a água está sendo aquecida, então está tendo ali um calor sensível, tá bom? Qual que é a formulinha para calcular o calor sensível? A quantidade de calor sensível, vou pôr um S aqui, não precisa, tá? Mas só para você lembrar. É massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura, tanto que a temperatura mudou. O que é esse calor específico? É uma propriedade da substância que eu vou falar nessa aula ainda. Fica comigo que é muito importante, tá? Para a sequência toda da matéria. Aqui eu vou falar com vocês as grandezas e as unidades. A unidade eu vou colocar tanto a do SI quanto a mais usada. A do SI a gente quase que não vai usar, é só lá mais para frente, tá? Primeira grandeza, quantidade de calor. No SI, calor e energia, trabalho, são sempre medidos em joules. Só que a mais usada aqui para a gente, agora, vai ser a caloria. A massa, ela é medida no SI em quilogramas. Mas como agora a gente vai mexer com quantidades pequenas, geralmente, aqui eu vou usar a massa em gramas. Calor específico, vou pular, porque ele tem uma dica muito boa. Variação de temperatura, ela é dada em Kelvins. Mas, a mais usada por nós, a gente sabe que é graus Celsius. Já a unidade de calor específico, é uma mistura delas. Então, qual que é a dica? Ela vai te falar quais unidades você tem que usar. No enunciado, geralmente, ele vai te dar o calor específico. Então, você vai olhar lá, ver qual unidade, quais as unidades que estão aparecendo, e vai usar de acordo com o que apareceu lá. Então, no SI, ela é joule por quilograma vezes Kelvin. Bem esquisitona assim mesmo, uma mistura de todas. Já a mais usada, desculpa, ela é caloria por grama vezes graus Celsius. Repara que eu consigo observar aqui nessa equação. Caloria está aqui, por grama se passar dividindo, graus Celsius também passa dividindo. Então, eu consigo, na equação mesmo, já tirar a unidade de medida do calor específico. E aí, presta atenção nisso aqui. Se o corpo estiver aquecendo, por exemplo, saindo aqui de 200 graus Celsius para 300 graus Celsius, eu vou estar recebendo energia. Isso vai me gerar um valor de calor positivo. A própria equação já vai gerar esse valor positivo, tá bom? Só para você ficar atento com isso. E o corpo resfriando, então saindo, por exemplo, aqui de 80 graus Celsius para 20 graus Celsius, ele está perdendo energia. Então, quer dizer que a quantidade de calor vai gerar um valor negativo, beleza? Agora, vamos falar um pouco de calor específico, que é muito importante. Então, o que é o calor específico? O calor específico, ele me diz qual que é a dificuldade de mudar a temperatura, lembra que ele está associado com calor sensível, certo? Então, é a mudança de temperatura. De mudar a temperatura de cada grama. Então, eu vou analisar a mesma quantidade sempre de duas substâncias. Então, de uma substância em um estado físico. Então, ele é tão específico que ele vai me dizer qual é a dificuldade de mudar a temperatura de cada grama de uma substância em um determinado estado físico. Então, muda de substância para substância e muda de estado para estado, beleza? Então, por exemplo, o C da água, o calor específico da água, ele é diferente do calor específico da areia, porque são substâncias diferentes. Do mesmo jeito, mesmo que seja a mesma substância, água e gelo são as mesmas substâncias, mas eles também têm um calor específico diferente, porque são substâncias iguais, mas estados físicos diferentes. O C da água, ele é uma caloria por grama vezes grau Celsius. Lembra dessa unidade? Uma caloria por grama vezes grau Celsius. Quer dizer que você gasta uma caloria para elevar um grau Celsius, um grama daquela substância. Então, você vai pegar um graminho ali, para aumentar um grau Celsius, você gasta uma caloria. No caso da água, né? Do gelo, você gastaria meia caloria. Então, é meia caloria por grama vezes grau Celsius. E da areia, você gastaria só 0,2 caloria por grama vezes grau Celsius. Tá bom? Então, quem que é mais difícil? Quem que gasta mais energia para você elevar a temperatura? A água. A água, então, ela é mais difícil mudar a temperatura. Bem mais, né? É o dobro do gelo, por exemplo. Uma caloria por grama vezes grau Celsius. Como é mais difícil mudar a temperatura. Isso gera uma propriedade muito interessante de alguns seres vivos, nós humanos, por exemplo. Que a gente regula muito bem a temperatura do nosso corpo. É a homeotermia. Diferente dos pescilotérmicos, lá que você vai estudar lá na biologia, que eles têm uma temperatura que varia muito de acordo com a temperatura do ambiente. A gente, por ter uma quantidade grande de água, isso nos ajuda muito a manter a temperatura corporal. Entendeu? Já o gelo, meia caloria por grama vezes grau Celsius. Já a areia, 0,2. Beleza. 0,2 caloria por grama vezes grau Celsius. Então, é muito mais fácil de mudar a temperatura aqui da areia, porque gasta menos energia para mudar essa temperatura. Outro exemplo muito interessante é o da brisa marinha. Imagina lá na praia, né? Você tem a praia lá, que é cheia de areia, e o mar, que é cheio de água. A água tem um calor específico muito mais alto, então ela demora muito mais para esquentar de manhã, e de noite ela demora muito mais para esfriar. E aí, olha o que que acontece. Por a areia ter o calor específico muito mais baixo, esquentar muito mais rápido, aqui fica uma região muito mais quente. Muito mais quente fica menos denso aqui o ar em cima da praia. E o menos denso, o que que acontece com ele? Ele sobe. Então, o ar quente aqui, ele sobe. E ali, o ar frio que está em cima do mar, o que que vai acontecer com ele? Vai soprar na direção de ocupar o lugar daquele ar quente que subiu. Então, aqui o ar frio, por ser mais denso, vai ocupar o lugar dele, vai soprar na direção da praia de dia. Agora, de noite, a água, ela fica mais quentinha. Você já viu que ela fica quentinha no começo ali da noite? A areia já esfria muito mais rápido. Então, por esse fator da água resfriar muito, porque ela resfria muito mais devagar, a gente vai ter ali que o ar quente, entre aspas, vou até anotar aqui, ar quente, ou seja, menos frio, por isso que eu estou pondo aqui, entre aspas, esse ar quente é menos denso, então ele sobe. E aí, o ar frio que está lá na areia, porque a areia esfriou muito rápido, ele vai ocupar o lugar desse ar quente que subiu. Então, esse ar mais denso, que é o ar frio aqui, ele vai descer e ocupar aquele lugar soprando na direção do mar. Então, de dia, ar frio indo na direção da praia, de noite, o ar frio indo na direção do mar. Muito legal, né? Direção é um sentido, hein? Por essa aula era isso. Lembra sempre do calor específico, dificuldade de variar a temperatura, que está aqui associado com calor sensível, tá? Não perca os próximos vídeos, eu espero muito ter te ajudado e tudo de bom!